Eu não tô preparado pra sair da sua vida assim Se for pra ir embora vai um pouco mais de gadarim Adiência a Deus igual eu faço com o despertador Só mais cinco minutinhos Mas se você cria a coragem vai ter que ser mais forte ainda Pra aguentar a saudade te forçando a recaída Quando for deitar com outro nesse módulo cobertor Vai que safa e você me chama na hora do amor Vai ficar chato, vai ficar feio Você por baixo, ele por cima e meu nome no meio Quando for deitar com outro nesse módulo cobertor Vai que safa e você me chama na hora do amor Vai ficar chato, vai ficar feio Você por baixo, ele por cima e meu nome no meio Cuidado com quem você anda dormindo por aí, viu? Vai que safa e você me chama na hora do amor Já pensou tanto que vai ficar chato pra você? E aí, Goiânia? Mas se você cria a coragem vai ter que ser mais forte ainda Pra aguentar a saudade te forçando a recaída Quando for deitar com outro nesse módulo cobertor Vai que safa e você me chama na hora do amor Vai ficar chato, vai ficar feio Você por baixo, ele por cima e meu nome no meio Quando for deitar com outro nesse módulo cobertor Vai que safa e você me chama na hora do amor Vai ficar chato, vai ficar feio Você por baixo, ele por cima e meu nome no meio Vai ficar chato, vai ficar feio